Música Olá, boa tarde. Estamos chegando com mais um plano de jogo e confira os destaques de hoje. Bicampeão Olímpico, Usain Bolt, está confirmado nos Jogos do Rio de Janeiro. Depois de 92 anos, o rugby volta a fazer parte de uma disputa olímpica. Ando estressado por conta do trabalho ou dos estudos, a prática do yoga pode ser a solução para os seus problemas. Bicampeão Olímpico dos 100 e dos 200 metros rasos, Usain Bolt, está confirmado nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O Comitê Olímpico da Jamaica anunciou os atletas para os Jogos do Rio em agosto. Como esperado, o velocista Usain Bolt foi confirmado nas provas dos 100, 200 e revezamento 4 por 100 metros rasos, mesmo sem ter participado da seletiva olímpica do seu país. Bolt foi beneficiado por uma regra da Associação de Atletismo da Jamaica, que permite a convocação de um competidor, desde que ele prove estar machucado durante a seletiva e tenha condições de disputar a Olimpíada. O campeão olímpico não disputou a final da seletiva por causa de uma lesão muscular. Em tratamento desde 1º de julho, o jamaicano espera participar da etapa de Londres da Liga Diamante no dia 22. Vai ser o teste final para a participação dele nos Jogos Olímpicos. Em março deste ano, Bolt disse que os Jogos Olímpicos do Rio seriam os últimos de sua carreira. Então, para quem gosta do Rei da Velocidade, essa pode ser a última oportunidade de vê-lo nas pistas. E agora vamos falar de rugby. Depois de 92 anos, o esporte volta a fazer parte de uma disputa olímpica. E as seleções brasileiras masculina e feminina foram convocadas. O objetivo é surpreender os favoritos. Ainda pouco conhecido pelo público brasileiro, o rugby é o segundo esporte mais praticado no mundo. E a volta às disputas olímpicas, justamente no Rio de Janeiro, pode servir para popularizar a modalidade por aqui. A entrada em escolas, a entrada em grandes estágios, tanto na imprensa, o fato do esporte ser olímpico ajuda muito nessas conversas. Outra novidade é que o jogo será disputado na modalidade Sevens. Os times serão compostos por sete jogadores e não por quinze, como nos jogos tradicionais. E as partidas serão divididas em dois tempos de sete minutos. Os comandados pelo técnico argentino Andrés Romagnoli na Olimpíada do Rio de Janeiro serão O rugby masculino volta aos jogos depois de 92 anos. Enquanto isso, o rugby feminino estreia nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. E ao contrário do que muita gente pode pensar, o Brasil vem com uma equipe de peso para esse torneio. Onze títulos seguidos e invictos do Sul-Americano, além da medalha de bronze no Pan-Americano de Toronto, colocaram a equipe feminina entre as dez melhores seleções do mundo. A equipe feminina comandada pelo neozelandês Chris Neill terá Paula Ishibashi como capitã, Amanda Araújo, Beatriz Futuro, Cláudia Telles, Edna Santini, Aline Scathrut, Isadora Cerullo, Júlia Sardin, Juliana Esteves, Luísa Campos, Raquel Korman e Thaís Balcone. O rugby é como o futebol, é uma caixinha de surpresa. Não existe um favorito, é só entrar em campo e jogar. Quem está no seu melhor dia, jogar mais coletivamente que leva. E o Comitê Olímpico Brasileiro criou uma série de rápidos vídeos destacando cada um dos esportes imperdíveis nas Olimpíadas. E hoje nós vamos conferir a ginástica artística. E se você aí anda meio estressado por conta do trabalho ou dos estudos para o vestibular, está precisando relaxar. E uma opção para enfrentar esses problemas pode ser a prática do yoga. Confira na reportagem da TV Unifra de Santa Maria. Diferente do que muitas pessoas podem pensar, yoga não é uma religião, e sim uma filosofia de vida, que surgiu na Índia há 6 mil anos. De olhos fechados e sentados em forma de pirâmide, os praticantes buscam reforçar suas crenças e desenvolver a espiritualidade, através da união entre o corpo, a mente e a alma. A ciência do yoga, ela existe sete linhas principais. Algumas delas são a Bhakti, yoga, a Ghyana, yoga, a Karma, yoga. E a Hatha Yoga, ela é a mais conhecida de todas, que é a ciência das posturas físicas, os asanas, que a gente pratica durante a aula. A Hatha Yoga, ela proporciona para o nosso corpo, não só o fortalecimento dos músculos, a flexibilidade, mas também o bem-estar emocional, ela tranquiliza, ela relaxa, ela evita o estresse. Então, ela é uma atividade completa, porque ela vai trabalhar com a nossa questão emocional, psicológica e física. A prática do yoga tem como objetivos silenciar a mente, deixar o corpo relaxado e com boas energias. Além disso, as técnicas utilizadas ajudam a corrigir a postura, aumentam a flexibilidade e tonificam os músculos. Os exercícios de yoga podem ser desenvolvidos por pessoas de qualquer idade. Porém, como toda atividade, é importante que o praticante saiba qual o seu objetivo. Denise aderiu ao yoga há pouco tempo, mas já sentiu bons resultados na sua vida. Eu procurei o yoga porque eu era uma pessoa muito explosiva, muito agitada e eu precisava de um equilíbrio, até porque, como eu sou professora, então a gente precisa manter a calma. Então, isso me ajudou bastante. Então, eu procurei porque eu precisava ficar calma, ficar mais tranquila. E eu tenho sentido isso, faz pouco tempo que eu pratico, mas eu já tenho sentido isso na minha vida de uma forma bem intensa. Uma alternativa de melhorar a qualidade de vida, o bem-estar e a busca pela paz interior. É, em meio a tanta correria, preocupação, o yoga pode ser sim uma excelente alternativa para relaxar um pouquinho a mente e o corpo. Participe do nosso programa, mande sugestões, vídeos ou algum recado através do e-mail planodejogo.com.br. A gente já volta. O Sesc do Rio Grande do Sul está preparando mais uma edição dos Jogos Comerciários. E quem vai nos falar mais sobre essa programação, sobre tudo o que envolve essa atividade, é o Fabrício Janesini, que é coordenador de esportes do Sesc RS. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, Cláudio. Como é que vai? Prazer, tudo de bom. Essa programação do Sesc é bastante tradicional, tem 36 edições. Fala um pouco o que representa essa atividade já aí, bastante conhecida no Rio Grande do Sul. Vamos lá. Bom, a 36ª edição dos Jogos é um evento internamente para o Sesc, para a Fê Comércio RS, muito importante, porque é o único evento exclusivo para os nossos comerciários. Então, o nosso público específico de atendimento, 36ª edição, tradicionalíssimo. Antes eram Olimpíadas, então, nessa década que antecede as Olimpíadas, transformamos em jogos comerciários, que é um fator interessante. Então, internamente é muito importante esse evento, muitas pessoas estão envolvidas, muitas unidades no Estado também. Fala um pouco mais, quais as modalidades, quantas pessoas participam? Vamos lá. Esperamos uma participação de 10 a 12 mil atletas em todo o Estado. São 26 unidades do Sesc no Rio Grande do Sul que estarão recebendo os jogos. Na final do ano passado, tivemos a presença de 1.500 atletas. Esse ano temos oito modalidades esportivas, atletismo, canastra, bocha, futsal, vôlei de quadra, futebol de campo e futebol set. Então, como falei, são 26 unidades no Estado, então as pessoas que tiverem interesse, quem tem o cartão Sesc, Senac, procurar essas unidades para participar do evento. E diante de tantas modalidades, tem algumas que se destacam mais no número de inscrições e até de popularidade? Temos. Nós temos o futsal e o futebol set. O futsal e o futebol set, com 15 atletas, se faz uma equipe tranquilamente. Estamos com uma etapa dos jogos comerciários em passo fundo com 24 equipes. Então, é uma competição que dura dois meses. E se você não fecha as inscrições, tem mais equipes. Então, o futsal e o futebol set sempre são os carros-chefes desse evento. E com relação às inscrições, já está em andamento esse evento. Mas quem quiser participar agora, como é que faz? É a empresa junto ao Sesc? É o próprio funcionário que vai lá e se inscreve? A iniciativa pode partir do funcionário. Nós temos um regulamento no evento. Está no site do Sesc barra jogos comerciários. Onde tem ficha de inscrição e o regulamento do evento. Claro que existem algumas regras de fusões de equipes. A gente sabe que dificilmente uma equipe do comércio tem os 15 atletas. Então, temos regras para que essas empresas se constituem para montar uma equipe de participação. No site também dos jogos comerciários, tem todas as unidades que estão recebendo os jogos. Então, o mais fácil é fazer um contato realmente diretamente com a unidade ou através de telefone que os nossos colegas técnicos e esportivos estarão transmitindo todas as informações. E até quando vai esse evento? E quando é que encerram todas as competições? Olha, a nossa meta é que esse evento termine dia 30 de outubro as etapas municipais, que são as etapas classificatórias, porque no dia 12 e 13 de novembro nós estamos com a final aqui em Porto Alegre. Certo. E com relação, tirando os jogos comerciários, o Sesc já trabalha com uma série de atividades esportivas ao longo do ano. Fala rapidamente para a gente como é que as pessoas podem fazer para participar e se inscreverem das atividades regulares do Sesc. Ok. Nosso site, ele tem todas as informações no site do Sesc, lá na parte de esportes. Nós temos o circuito de corridas, que hoje ele é considerado o maior do estado, com 14 etapas classificatórias e uma final em Porto Alegre. Então, como eu vinha falando para você, os jogos comerciários é exclusivamente para os nossos comerciários, quem tem o cartão Sesc Senac. Mas, para a comunidade em geral e usuários, a gente tem todos os outros leques de eventos esportivos nossos, circuito verão Sesc de esportes, que a gente fala aqui também, circuito de corridas. Agora nós teremos o câmbio também que está voltado para a maturidade ativa. Então, todas essas nós temos vagas para público em geral. Ok. Então, eu conversei com o Fabrício Janesini, que é coordenador de esportes do Sesc. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente fica por aqui, mas você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube, o endereço está aparecendo aí na sua tela. Até amanhã. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.